Olá, você que usa o Weeper, está querendo traduzir ele para o português? Eu vou mostrar para você aqui como fazer essa tradução de uma forma rápida e simples. Se você tiver com o Weeper aberto, feche ele, deixe ele fechado, porque a opção de tradução que nós vamos instalar, ele vai abrir o Weeper. E se você ainda não tem esse software instalado no seu computador, ele é um software de edição e gravação de áudio muito bacana, e você pode usar de forma gratuita. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser ver o vídeo como baixar e instalar ele no computador. Então, você digite da forma que está aparecendo aqui, Weeper.fm, da forma que está aparecendo, dê um Enter, você já vai ser direcionado aqui para o site do Weeper. Você vê nessa opção aqui, dê um clique aqui, e aqui você tem a opção de linguagem, de idiomas. Clique nesta opção, é a primeira que aparece aqui, vai vir para essa tela, você clique nesta opção aqui do Weeper. Beleza? Dê um clique, vamos aguardar, e aqui aparece várias traduções aqui. Tem aqui, essa aqui nós vamos usar para o Windows, tem também aqui Linux, como você pode observar, entre outras aqui. Beleza? Eu vou baixar esse aqui, que é o PTBR, que é o Português Brasil. Ligo aqui sobre ele, abre essa tela aqui, e eu clico agora aqui na opção de download. Libero aqui a opção de download, vou colocar aqui na minha área de trabalho, e salvar. Aqui está ele, clico com o direito do mouse sobre ele, dou um duplo clique, e ele vai abrir aqui o Weeper. Ele pergunta se realmente eu quero fazer essa tradução de linguagem aqui, eu clico em OK, OK. O meu Weeper não foi traduzido agora, deixa eu fechar aqui ele. Bom, então vou abrir ele aqui novamente, para ver se já traduziu. Está abrindo novamente, e como você pode observar, aqui arquivo, editar, visualizar, inserir, pista, opções, ações, ajuda. Observe, ficou tudo aqui em português. Ao clicar aqui também, clique em português, se caso você quiser usar desta forma. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica, se gostaram, deixa aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo, e ative as notificações do YouTube, que é o sininho, para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.